Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Muitas pessoas me mandam lá no meu Instagram, Davidson, ajuda o tal fulano, ajuda os MCs que estão começando E uma forma que eu encontrei pra ajudar os MCs que estão começando, dançarino, os pessoal que estão na luta mesmo pra conquistar alguma coisa no funk Vou fazer uma live lá no meu Instagram, entrevistando vários, chamando vários lá pra entrevistar mesmo E essa live eu vou estar postando aqui no canal, então é você que é MC que está começando agora Hoje às 9 horas da noite, quinta-feira, 9 horas da noite, vou estar fazendo a live lá, demorou? Então você já participa, mas enfim, vamos para as notícias aí, mano, que vocês mais gostam, né, cara? Após o MC Kevin ficar solteiro, né, mano, ele acabou postando uma foto hoje, tá ligado? Que chocou a internet, mas chocou, chocou mesmo Vou estar deixando essa foto aí, aí vocês não sabem, quem não viu ainda vai saber o porquê essa foto chocou a internet Então, mano, após ele até postar essa foto, o Rian SP respondeu a foto dele, falando assim Kevin, você é o rei da revoada e eu vou ser o príncipe Vou estar deixando a foto do Rian SP mais rasurada também pra vocês conferirem, mano Os caras estão sendo o rei da revoada de verdade, né? Só que há um tempo atrás, mano, não sei se vocês viram, o Kevin estava namorando, né, mano? Com a doutora lá, inclusive ele fez duas músicas pra ser a doutora, tá ligado? Doutora 1 e Doutora Parte 2, as músicas que ele fez pra ela Após ele postar essa foto, mano, acho que muita gente deve ter chamado dela porque ela é ex dele e tal Ela acabou, mano, expondo algumas coisas do Kevin, tá ligado? Que ele pedia ela pra voltar, mandava vídeo pra ela e tal Depois que foi vazada essas conversas todas do Kevin aí, né, mano? Que ele chorou e tudo, ele postou uma música, mano, que parecia que ele sabia de tudo, tá ligado? Que isso aí ia vir à tona e tal, que ele fez uma música muito foda falando disso, mano Tipo, hoje ele não chora mais, tá ligado? Mano, que música foda, rapaziada Confere aí um trechinho Vou deixar um trechinho, mano Mas a música original, o link dela original completo vai estar aqui na descrição Ô, véi, que loucura, véi Combinou certinho com toda a situação, fraca, confere aí Galera, término de relacionamento é uma coisa muito complicada, né, mano? Às vezes a gente, pra tentar esquecer uma pessoa Eu não tô falando que é o caso do Kevin, eu tô falando a minha opinião mesmo Às vezes a gente, pra tentar esquecer uma pessoa A gente quer ficar com outras, quer curtir, quer sair Mas às vezes gosta da pessoa mesmo, né? Não sei se é o caso do Kevin, tá ligado? Mas eu já passei por isso Você que tá assistindo esse vídeo de hoje em dia também já passou Se não passou, pode ter certeza que vai passar Término de relacionamento é uma parada complicada, mano Eu falo direto com meus amigos, mano A gente gostar ou amar uma pessoa, mano É bom pra caramba, tá ligado? Mas também quando a gente tem uma decepção É tão ruim, mano Que você fica com um sentimento ruim dentro de você Que você não sabe nem explicar, tá ligado? Mano, é muito ruim, cara E galera, não é porque a pessoa é famosa que não vai acontecer isso, tá ligado? Querendo ou não, o famoso é de carne e osso igual todo mundo Então ele tem a mesma vida que todo mundo, mano A única diferença é que ele é conhecido Porque muitas pessoas pensam Ah, pessoa fulano de tal é famosa Parece que é até um ex-aterrestre Parece que a pessoa é de ferro A pessoa é carne e osso igual todo mundo, tá ligado? Mas é complicado, cara Tomara que os dois se resolvam da melhor forma Ou voltam Ou cada um vive de sua parte Mas se resolvam da melhor forma, tá ligado? Porque relacionamento é complicado E aí é o famoso ditado que realmente é verdade, né, mano? Briga de marido e mulher Ninguém mete a colher mesmo, não E é isso, rapaziada Não esqueçam de se inscrever no canal, demorou? Deixa muito like aí E é nóis, valeu, fui 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 O que é isso?